Fala assombrados, beleza? Ghost falando aqui com vocês em mais um vídeo. Galera, como vocês estão vendo aí pelo título, eu estou precisando conversar, bater um papo com vocês. Bom, na verdade são dois pontos aí, duas coisas que eu preciso conversar com vocês. A primeira é o seguinte, galera. Vocês perceberam aí que eu estou lançando muitos packs derivados do meme de fabricantes, separando aí, que vocês gostam bastante, né? Mas aí me surge uma dúvida. Se vocês perceberem nos últimos packs que eu lancei aí da Iron Classics, Polygame Master, Atlus, vocês vão ver que lá na XML, quando você está passando os games na roleta do Hyper Spin, tem aquelas informações lá embaixo, o nome do jogo, da fabricante, o ano que o game foi lançado. Então vocês vão ver ali muitas vezes, tipo assim, Atlus licenciado pela Konami, Atlus licenciado pela Nintendo, ou Iron Classics licenciado pela Sunsoft. E aí o que acontece? Eu criei um tópico lá no grupo Share Hyper Spin, que eu sempre estou citando esse grupo aqui no meu canal, porque pra mim é o melhor grupo de Hyper Spin que tem no Facebook, é onde tem a galera que mais entende do assunto, a galera que mais ajuda, a galera que quando se compromete a fazer algo, faz até o final, não deixa tudo pela metade, como acontece em alguns outros grupos por aí. Então eu sempre estou citando esse grupo, porque pra mim, na minha opinião, é o melhor que tem. Então eu criei o tópico lá perguntando, O que vocês preferem quando eu lançar esses packs derivados do MAME? Que eu coloque somente os jogos feitos 100% pela produtora, pela desenvolvedora, pela fabricante, ou eu posso colocar também os games licenciados por outras empresas, fabricantes também? Porque o que acontece? Se vocês escolherem a segunda opção, que é colocar também os games licenciados, o que vai acontecer? Vamos supor, eu coloco lá o pack do Atlus, e esse Atlus tem um game que é licenciado pela Sunsoft, um exemplo que eu estou dando aqui. Se eu fizer o pack Sunsoft, eu também vou ter que colocar esse jogo lá, porque é licenciado pela Sunsoft, mas foi feito pela Atlus. Então vai ter duplicidade aí nos packs, né, no seu Hyper Spin. Você vai ter o mesmo jogo em vários ou mais de um pack no seu Hyper Spin. E aí, isso pode aí, além de ter o jogo duplicado, também pode ocupar espaço aí no seu HD. Claro que você pode fazer aquele esquema de indicar a pasta de outro pack no seu Rocket Launcher, mas de qualquer forma você vai ter dois jogos iguais aí em packs diferentes. Então é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque isso aí, nesse tópico que eu criei lá no Share Hyper Spin, eu percebi que é uma coisa assim, bem dividida. Algumas pessoas preferem que coloque os jogos também licenciados, outras pessoas só querem o jogo feito mesmo 100% pela fabricante. Então, eu quero que vocês deixem no comentário aí, por favor, vai ser muito importante a opinião de vocês. Mas aquela que for, que ganhar, né, a que tiver assim, mais opiniões, não, eu prefiro desse jeito, é onde eu vou me basear nos próximos packs que eu vou trazer no canal. Então, por isso que é muito importante a opinião de vocês, que vocês deixem no comentário, tranquilo? Bom, galera, então a segunda coisa que eu preciso falar aí com vocês é o seguinte, eu estou pensando seriamente em abrir um Discord pro canal, né, pra galera aí que curte o canal. Então, o que que acontece? Se você não sabe o que que é o Discord, galera, o Discord é um programa que você consegue conversar tanto por voz, como por texto. Ele é bem parecido aí com o TeamSpeak, que é usado há anos aí pela galera que joga games online, pra tá conversando entre amigos. Ele também é bem parecido com o Skype, só que o Discord, ele é bem voltado pra galera gamer mesmo, pra quem gosta de tá jogando aí, né, e conversando enquanto está jogando. Então, pra quem nunca viu o Discord, é esse programinha aqui. Eu já tenho aqui o Ghost Lost YouTube, né, esse servidor eu já abri há muito tempo, só que aí eu parei com ele, deletei praticamente todo mundo que tava nele, porque ele era bem voltado só pra quem jogava GTA V, né, eu jogava bastante GTA V, se vocês olharem aí os vídeos antigos do canal, vocês vão ver que tem muito vídeo de GTA V, então a gente ficava jogando e batendo papo, esse servidor chegou a ter mais de 200 pessoas jogando GTA V diariamente. Só que aí o jogo GTA V deu aquela caída legal, eu mudei bastante o conteúdo do canal, voltei pra Hyper Spin, Front Ends, Games Retro, então eu tirei praticamente todo mundo, porque a galera lá só gostava mesmo de GTA V. E agora eu estou pensando em abrir novamente o servidor no canal aí, pra gente tá adicionando games em geral aí, tudo galera, se vocês darem uma olhada aqui, a gente tem aqui ó, GTA V, CSGO, Minecraft, Barrel Grounds, PUBG Mobile, Fortnite, os games que tão bem em evidência aí no momento, né, tem todos aqui, além disso a gente tem os games indies aí, que é bem bacana, que são jogos atuais, bem parecidos com jogos antigos, Retro Games, claro, temos projetos Bartops, Arcades aqui, pra galera que quer compartilhar, né, os seus projetos, postar foto, mostrar pros amigos aqui, pra galera que curte também, compartilhar o seu projeto com outras pessoas que tem vontade de criar também o Bartop, ou a máquina Arcade, Front Ends, claro, né, que o canal tá bem voltado pra Hyper Spin no momento, temos vários Front Ends aqui, podemos adicionar mais também, aí temos aqui Fight Cade, a galera que curte jogar jogos antigos online aí, emulação, claro, porque quem mexe com Front Ends tem que mexer com emulação, né, temos também games de celular, Code e IPTV, que são as listas aí, pra você conseguir assistir canais de TV a cabo, né, online gratuitamente aí, ou pagas também, você pode falar sobre qualquer assunto aí, sobre IPTV, nesse tópico aqui, então, eu estou pensando em abrir, galera, só que aí eu preciso fazer, falar sobre algumas coisas, né, antes disso aí, de abrir pra vocês, o que que acontece, galera, as pessoas aí, devido ao teu canal, postar muita coisa sobre Hyper Spin, acham que eu sei todas as dúvidas que vocês têm, que eu vou conseguir resolver, que eu sei qual que é o problema, e isso não é verdade, galera, eu mexo no Hyper Spin, claro, conheço bastante coisa, só que, às vezes, eu também não consigo resolver certos problemas, o Hyper Spin, ele é bem complexo mesmo, o básico dele, não é difícil adicionar um pack ali comum, o Super Nintendo, o Mega Drive, é super simples, mas tem esses temas aí, que eles são bem chatos, bem complicados, você tem que mexer nos módulos, entender um pouco de programação, e aí é onde ele, é, pega pesado aí, com, com, com quem usa ele, né, e aí o que que acontece, é, tem dúvidas que eu não vou conseguir ajudar vocês, infelizmente, porque nem eu sei fazer, é, se vocês, é, pra vocês terem uma noção, tem alguns packs que eu desisti de tentar colocar no meu Hyper Spin, porque eu tentei de tudo, fiz, mexi em todas as partes, e não conseguia fazer funcionar, um exemplo é aquele visual pinball, muitas pessoas me pedem pra trazer no canal esse pack, e eu já falo, já na lata, galera, eu nem quero saber desse pack aí, desse visual pinball, que isso aí é um inferno, eu tentei, 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 e por meses fazer funcionar, não conseguia, aí funcionava, algumas mesas, outras, é, funcionava com bug, outras nem abria, eu falei, vai se lascar, joguei tudo fora, e não quero mais saber desse, desse pack aí, esse visual pinball, então, tem coisas que eu também não consigo fazer no meu Hyper Spin, e aí vocês vão vir com as dúvidas, eu posso falar aqui, ó galera, eu não sei resolver isso, como já aconteceu aí, várias pessoas aí, ficam falando que, sucesso subiu pra cabeça, agora que o canal já tem um certo, é, quantidade de inscritos, o cara já não tá ajudando mais, galera, não é isso, é, é um canal com 4 mil inscritos, é um canal super pequeno ainda, não tem essa de subir o sucesso pra cabeça, pra mim, canal grande é acima de 500 mil, é, pessoas, aí pode até querer falar alguma coisa, mas, um canal com 4 mil pessoas, é um canal pequeno, tá, engatinhando aí, no nosso canal, tá indo, numa crescente bacana, mas é um canal super pequeno, só que, o nosso canal consegue aí, ter mais visualizações, é, mais likes, que muitos canais aí, com 50 mil, 100 mil inscritos, se vocês procurarem, tem canal de 100 mil inscritos, que os vídeos pegam bem menos de mil visualizações, e aqui a gente, nos packs Hyperspin, geralmente, tá passando de mil, é, visualizações nos vídeos, então, tá bem bacana, sempre aí, tá pegando entre 70, 100 likes, então, é um canal que tá, engatinhando, porém, já tem uma força, a galera que tá junto com a gente aí, tá sempre dando aquele apoio, e isso é muito importante, outra coisa bacana desse, Discord aqui galera, é que você consegue, é, compartilhar a sua tela, do seu PC, pra outra pessoa, e aí, é muito mais fácil da gente orientar, ó, você vai ali, naquela parte ali, mexe nisso, faz isso, então, fica muito mais fácil, de tentar ajudar a galera, que tem dificuldades, em mexer em alguns, é, nos Hyperspin, né, que é o mais focado aqui no canal, mas, como eu disse, vai entrar várias pessoas, no, no Discord, e aí, vai ter gente que entende, de Attract Mode, vai ter gente que manja de Launch Box, vai ter gente que manja de Emulation Station, então, dá pra gente, é, fazer uma comunidade bacana, aqui, nesse Discord, e aí, é, a gente consegue aí, tá todo mundo, é, se ajudando, batendo papo, conversando sobre games antigos, sobre Frontier, que é uma coisa que a gente gosta, a galera que mexe muito com o Hyperspin, dificilmente joga, só fica mexendo no Hyperspin, isso é engraçado, eu sou um desses, eu amo jogar, só que depois, que eu descobri o Hyperspin, eu prefiro ficar fazendo pack, tema, fazer configuração, e jogar, quase, dificilmente eu jogo, mas, é, é, tamo aí pra isso galera, então, era essas coisas, que eu estava precisando falar pra vocês, em vídeo, então, deixem nos comentários, o que vocês acham, é, de eu abrir o Discord, aí, pra, pra, pra todo mundo no canal, e também a sua opinião, se você quer o packs, derivados do meme, com jogos licenciados, ou somente jogos, 100% feito, pela fabricante, isso aí, vai ser muito importante, pra mim, tomar as próximas decisões, aí, é, no canal, né, o futuro do canal, aí, tá em jogo, então, bora lá, todo mundo comentar, se você gostou do vídeo, gostou dessas novidades, aí, deixa o like, comenta, compartilha, faz tudo aí, galera, isso é muito importante, e se tá até agora, no vídeo, é, assistindo aí, não é inscrito no canal, se inscreva, a inscrição é gratuita, galera, não tô cobrando nada, por enquanto, hein, brincadeiras à parte, galera, se inscreve aí, é bem importante também, é, o crescimento do canal aí, beleza, então é isso, Ghost vai ficando por aqui, beleza, falou, foi! E aí E aí E aí E aí E aí